Uma boa noite a você que está sintonizado na TV Câmara de Cubatão. Dentro de alguns instantes teremos início a audiência pública, inclusão sem exclusão. Aqui diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Terá como orador oficial a advogada doutora Cristiane Zamari, vice-presidente do CONDEF Santos, Conselho dos Direitos de Pessoas com Deficiência. E também organização da GAMPEC, Grupo de Apoios de Mães e Pais Especiais de Cubatão. Lembrando a você que não puder comparecer aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão, poderá nos acompanhar pelo canal 9 na NET ou pelas redes sociais TV Câmara Cubatão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto